Fala galera, eu sou o Júlio Bahreira e vou trazer pra vocês aqui uma novidade incrível, tá? Tá chegando a skin nova do Coelho Atômico, tá? Tem skin masculina e skin feminina, as skins estão top demais. Como você sabe, a galera tá distribuindo códigos para quem é influenciador do Free Fire. Então é o seguinte, como eu sou influenciador do Free Fire também, é um prazer de receber, né, cara? 10 códigos pra distribuir pra vocês. Eu estou distribuindo esses códigos nas minhas lives e também tô fazendo sorteio lá no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, cara. Então, corre lá no Instagram e segue a gente pra você acompanhar todas as novidades do Free Fire. E, cara, é o seguinte, eu vou deixar passando pra vocês aqui algumas imagens da nova skin, tá bom? Espero que vocês gostem, a skin tá top demais. E se você, cara, quer ganhar essa skin, é simples, assista as minhas lives, tá bom? No Facebook e também, cara, aqui no meu Instagram, lá embaixo, você pode ganhar que tá tendo sorteio. O sorteio vai ser feito, vai ser realizado no dia 21 desse mês, tá bom? Então corre lá, galera, agora, porque tá tendo um sorteio maravilhoso pra vocês da nova skin, tá bom? E, mano, não esquece, deixa o like, se inscreve, compartilha. Tamo junto, é nóis doidão. Fui! Tchau, tchau.